Velho, hoje a gente vai matar uma das maiores curiosidades que eu tenho nesse jogo. A gente vai jogar com o BL. Tem gente que não tem nem noção de que esse avião existe. Ele tem várias peculiaridades. Ele não usa um motor a jato e sim um foguete. Atrás é literalmente um foguete mesmo. E todo esse combustível que ele tem aqui, só nos dá um minuto de gasolina. Tem que ir cheio um minuto. A gente só tem um minuto. Então a gente vai ter isso aí pra acelerar, decolar, matar os inimigos, voltar e pousar. Mas eu acho suave, né? Tem gente que faz um filho em um minuto. A gente consegue fazer isso aí facilmente. Só que tem um porém também. Ele só tem esses dois canhões e ambos só levam 45 tiros, né? Então ao todo a gente só tem 90 tiros. Isso é muito pouco. Tá, não preciso falar que eu não sou o melhor cara dos aviões, né? Mas a gente vai se virar aqui nessa partida. Cada taxa de subida dele é 79 metros por segundo. É muita coisa. Normalmente isso aqui varia de 20 a 30, tá ligado? Tá, vamos lá. Batele realista aérea 6.7. A parada é o seguinte. A gente tem que acelerar bem pouquinho pra ele não consumir muita gasolina. Já que ele é um motor muito potente pra um avião muito leve, eu não preciso acelerar tanto. Acho que 20% pra decolar já tá ótimo. Eu vou botar 100 aqui só pra ver o que acontece. Nossa, a gasolina cai muito. Tá, eu acho que a gente tem que acelerar mais um pouquinho pra decolar, hein? Que eu já posso desacelerar bem ele. Já deu um avião muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Tá, eu acho que a gente consegue manter assim a aceleração em 30% bem suave. A gente vai consumir o combustível, mas não é tanto. E aí quando a gente precisar de uma certa aceleração, a gente taca 100% e foda-se. Eu acho que desse BR aqui, ele com certeza é o avião mais rápido que tem. Então se a gente cair naquela situação que o cara tá fugindo da gente, é só acelerar que a gente chega nele. Eu tô vendo uma galera aqui em cima, ó. Perigosa, hein? Tem três caras juntos. É, não tem como isso aqui dar bom, né? Tem muito inimigo. Eu acho que eu posso ir nesses dois BF aqui, ó. Eles tão acabando com o cara ali. Tá 3km, tá bem perto já. Acho que a gente já podia acelerar mais um pouquinho, hein? Só não quero que ele venha de redom comigo, veado. Tá, vamos se aproximar dele. Tá bem perto já. Um já foi. Peguei o outro também. E eu acho que... É, esse aqui já era. Cara, foi bom, hein? Pena que a gente só tem 18 tiros agora. Tá, eu vou com o motor desligado mesmo. Eu vou ruxar naquele cara ali embaixo, ó. Mal dá pra ver ele. Pô, tem um BF aqui do nosso lado, hein? Acho que eu vou nele também. Peguei também. Só tenho oito tiros agora. Cara, tô escutando alguém aqui, mas não tô... Ah, tá, é aliado. Tá, eu vou... Já que eu tenho muita pouca bala, eu vou ruxar com o nosso combustível naquele KI que tá ali, ó. Vai que eu acerto esses oito tiros no piloto, né? Nossa, tá muito rápido, veado. Tão 800 por hora já. Veado, o bagulho é sinistro, veado. É muito rápido, vocês não tão ligados. Tipo, acelerou o bagulho, vai. Tá, eu só tenho oito tiros. É um cliquezinho, é uma mijada. Não, eu não fiquei confiante de dar esse tiro agora, não. Então, vamos subir. Ó, nessa situação aqui que ele tá fugindo da gente, não tem como ele fugir. É só eu acelerar. Olha como nós vai. 600. 700. Tá, foi. Nossa, foi certeiro esse tiro que eu dei, veado. Acho que eu tô melhorando nos aviões, hein? Agora a gente pode usar todo o nosso combustível pra voltar pra base e pegar mais munição. Nossa, esqueci da velocidade, veado. Se bem que eu acho que não vai ter mais partida, né? Só tem três caras vivos. Falar a real pra vocês que o combustível não foi o problema, tá ligado? Porque ele acelera muito rápido. Então, eu malmente usei o combustível. A parada foi as munições mesmo. Cara, tem umas 600 por hora tão perto assim, veado. Vou ter que pousar de barriga, foda-se. Lá vem 2L. Vambora. Chapa! Chapa! Só fez tocar no chão. Cara, o bagulho saiu voando sozinho de novo. Impossível que o cara morreu só porque eu ralei do chão. Tá, tem bastante alvo aqui pra nós. O foda é esse F2G aqui, ó. Vindo reto comigo. Eu vou acelerar um pouquinho só pra ele não me pegar, veado. Ah, não, velho. Ele tá vindo muito seco. Ah, não conseguiu não. Tá só. Porque agora eu consigo fazer a volta e ir atrás dele, hein. É isso mesmo. Vambora. Ele tá indo redondo de novo com o outro cara ali. Ele é maníaco. Tá, ele não tá numa posição muito favorável pra nós. Vamos acelerar mais um pouquinho pra chegar nele. Ele não tem como fugir, veado. A distância. Só chegando mais perto. Acho que ele percebeu, hein. Nossa, eu tô muito rápido. Calma aí. Eu tô tentando reduzir, mas ele só aumenta a velocidade, veado. Eu tô agora que nem uma bala, veado. Eu não consigo mexer, caralho. Tá, eu acabei desperdiçando muito combustível e tô... Tá, escapei dele. Tem como não, fiote. Nem tenta. Nossa, fiquei que nem uma bala de novo. Ai. Ai, meu Deus do céu, veado. Ai, caralho. Que isso, veado. Ele perde completamente o rumo, veado. Ele fica louco. Vamos chegar mais perto um pouco. Tá, cortei ele. Ó, tem mais um aqui embaixo. Eu acho que é o que tava disputando com nós lá em cima, né. Até eu consigo descer aqui, ó. Na cara dele. Ah, não acredito que eu fiquei sem bala. Toma. Ah, não pegou também, veado. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que voltar lá pra main, né. A parada é se é que vai ter mais... É, não vai ter mais partida, né. A gente só tem uma chance mesmo. Porque só tem quatro caras vivos. Até eu ir lá longe, voltar. Não vai ter mais esses quatro caras vivos. Tem esse F3D aqui muito perto da gente, hein. Tem um F84 aqui embaixo também. Acho que eu vou nesse aqui mesmo. Pode ser que ele vai entrar na treta, né, veado. Pra defender o amiguinho dele. Vambora atrás dele. Tem que tomar muito cuidado. Porque depois que a gente passa ali dos 750, a gente fica incontrolável. Eu vou descer bem na moralzinha aqui pra não perder o controle. Ó, tem um A2D ali, meu Deus. Vamos nele. Esse avião voa que nem um pinguim. E ele tá indo pra treta também, ó lá. Metendo louco. A gente não pode descer de vez, velho. Senão ele vira uma bala. Ele só vai reto. Tá, tamo bem posicionado agora. Não. Não, pegou por um milagre essa bala aí, velho. Não, eu vou chegar bem pertinho dele pra não ter chance de errar mesmo. Calma aí. Ah, ah, oxe. Matei ele de desgosto, né. Foi de susto que eu matei ele. Já tem um F-80 vindo reto comigo ali, velho. Reto mesmo. Vou ser um assassino, velho. Vou ser um merda na vida. Meu Deus. Vou ter que desviar do bonde inteiro agora. Vou mostrar naquele F-80 ali, ó. Tá vindo. Cara, eu fico com medo de faltar bala, tá ligado? E aí eu não dou um clique muito forte nele. Tomar muito cuidado nessas redescidas aqui, velho. Eu tô tirando bala de borracha, não é possível. Só tenho 18 tiros. Eu vou chegar bem perto dele agora pra atirar. Uh! Vamos naquele F-80 ali agora. Tem que lembrar que a gente só tem mais 30 segundos de combustível, hein. Eu acho que se eu apontar pra baixo aqui eu consigo diminuir a quantidade de acelerador, né. E a gente chega nele mesmo assim. Já chegamos nele, né, basicamente. Tá suave. Eu faço a volta e acelero. A gente pega do mesmo jeito. Calma aí, eu não vou desperdiçar essas balas, velho. Tem que ser certeiro mesmo. Calma aí, tem que chegar mais perto. Ele tá afastando. Acho que eu vou tentar, hein. Ah! Eu vou tacar meu avião nele, foda-se. Meu Deus, eu tô vendo ele na minha frente. Eu não posso fazer nada. É, acabou.